Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arthur Gamer E eu estou aqui pra mais visitar Roblox Então, galera, eu estou aqui pra jogar no mapa Esmagado pelo Muro da Morte Eu já fiz três mapas desses, galera Onde eu tinha que fugir de uma parede, galera O primeiro foi o Hole in the Wall Onde tinha um buraco numa parede E eu tinha que passar E o outro, galera, foi o Mr. Cube The Boss Battle Aquele, galera, que se eu encostasse na parede Eu dava dano na parede Mas isso daí, galera, tem que apertar um botão, galera Que aí a parede fica nervosa E aí vem e te esmaga Mas isso, galera, tem que apertar aquele botão ali E antes, galera Eu só quero pedir pra você deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Porque, galera, eu tenho uma musiquinha pra relaxar nesse jogo Eu vou botar a musiquinha, galera Deixa eu vir aqui, galera, no meu aplicativo de música E botar a musiquinha E se saia do caminho aqui Eu sei, galera, que a musiquinha Ela tem a ver, galera Porque a da Legenda da Velocidade tinha tudo a ver Agora, essa daí, galera, também tem a ver Com esse joguinho, galera Porque, né, tem que fugir da parede Beleza, galera Ó Eu vou de seis jeitos, galera Primeiro eu vou desse jeito aqui, normal E se eu morrer, galera Aí já é outra maneira Como é, galera? É que quando todo mundo fica parado pra você, galera Só você ficar se mexendo É porque sua internet vai cair, galera E seu servidor vai desconectar Eu sei, galera Se eu morrer, galera Aí é o segundo jeito Vai, 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 vai Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, galera, tem esses buracos, galera Pra quando parei de passar Você se esconder dela E tem um negócio aqui, galera Que você ganha ponto, galera Se você pisar em cima Eu espero a parede passar Pra eu sair correndo Agora eu vou ir correndo Agora eu tô correndo, tô correndo, tô correndo A única coisa chata, galera É que tem aquele botão ali, galera E isso fica me estressando, galera Porque tem as vezes, galera As pessoas, elas só entram nesse jogo, galera Só pra apertar o botão Não tenta passar o desafio Só fica pra apertar o botão Aí isso me irrita, galera E eu fico falando, galera Que eu vou conversar, galera Com o criador desse jogo Pra remover o botão, galera E fica mais fácil, galera Sem o botão E um dia, galera Vai ser verdade Eu vou conversar com o criador desse jogo Pra remover o botão Aí fica mais fácil A parede, ela vai ficar nervosa De 30 em 30 segundos Pra não ter esse botão chato aí A parede, ela vai ficar nervosa De 30 em 30 segundos Beleza, galera Eu vou correr lá pro próximo Eu vou passar de 6 jeitos, galera Esse primeiro jeito É normal, galera Vocês tem que ver o que tem no final, galera Mas não vai dar, galera Mas eu tô gravando vídeo E tem as pessoas chatas apertando o botão Ó, galera Eu vou se esconder aqui, galera Eu não tô tão confiante Ó, sabia Vixe, galera Aqui, galera Do lado do Onde eu arrasto pra andar Tem os pontos, velho Aí no máximo, galera Você ganha De uns 30 pontos E eu tava com 40 Aí do nada Eu fui pra 115 pontos Sendo que o máximo é De 30 Oxe Como assim, galera Alguém sabe me dizer o que aconteceu Beleza, vamos prosseguir Vamos prosseguir, galera Vou tentar prosseguir Beleza, vamos lá Tem que chegar naquele ali, galera Tem que chegar naquele ali Mas os que tão apertando o botão, galera Não vai deixar Os que tão apertando o botão Eles não vão deixar Vai, eu tô quase chegando Tô quase chegando Tô quase chegando Tô quase chegando Beleza, passou a parede Vamos esperar ela passar de novo Esperar a parede passar de novo Esperar a parede passar Beleza Vou até ficar com a câmera assim Que aí fica mais fácil Saber se ela passou ou não Aí, passou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aí depois, galera Eu tenho que me esconder Meio aqui no buraco, galera Que fica Como se eu tivesse enterrado, galera Ah, não Apertou o botão bem na hora, galera Tudo isso pra eu morrer Aí, galera Morri Mas agora, galera Eu vou apelar, galera Pra segunda corrida Sabe o que eu vou usar, galera? Exatamente, galera Eu vou usar isso aqui Poção de velocidade X2 Se eu tomar ela, galera Eu fico duas vezes mais rápido Do que o normal Aí agora Dá pra chegar mais tranquilo Ah, galera É essa menina aqui, galera E sabe o que eu faço, galera? Eu venho aqui Onde sai do jogo Aí eu venho aqui da pessoa Clico nessa bandeirinha Eu boto aqui E trapaça o abuso É pra denunciar ela, galera Que aí ela vai ser banida Aí eu boto O abuso Entrou no mapa Apenas para apertar o botão A casa dele Se for menina A casa dela Se for menina Perece pegar fogo Então não aperte o botão, galera Senão Eu posso acabar te denunciando Com isso, galera Dá a sua casa pegar fogo Beleza, galera Vamos lá Eu tô com o Poção de Velocidade X2 Deixa eu até mostrar Pra todo mundo ver E essa abelha aqui, galera É meu patch de estimação Vai, galera Agora ficou um pouco mais fácil, galera De chegar lá Com o Poção de Velocidade X2 E aí, galera Pra você ganhar ponto, galera Você tem que morrer, galera Porque você só consegue ganhar ponto aqui, galera Só uma vez Pra você ganhar ponto de novo Você tem que morrer Pra ganhar ponto de novo Beleza Agora com o Poção de Velocidade X2 Eu tô um pouco confiante Ah, não Apertou o botão Não assiste chato Apertou o botão Tô chegando, tô chegando, tô chegando Cheguei Eles apertaram o botão Mas eu consegui chegar Eu não tô tão confiante Que dá pra ir agora Não tô tão confiante Tô pouco confiante Agora vai Agora dá pra vir Dá pra ir Nossa, agora o carinha do meu lado Morreu, tadinho Vamos, galera Agora dá pra ir Eu não sei, galera Se vocês estão escutando a musiquinha Eu acho que não Deixa eu aumentar Só mais um de volume E agora Tô ouvindo a musiquinha Ah, não Eu só fui aumentar o volume Que ia apertar o botão de novo Galera Tomara que essa menina Seja banida logo Não, tô confiante Tô confiante Tô confiante Que dá pra ir Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiando Tô confiando Tô confiando Aqui, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Beleza, agora eu vou Vou lá pra vocês verem Que eu vou Tem um buraco no chão Aqui, galera Tem um buraco no chão Tem alguma coisa branca aqui Que isso? 9142 O que é 9142? Eu acho, galera Quem está falando que essa parede foi criada? Não, não foi Aí aqui, galera Pra chegar Tem que vir aqui E o que é aquela salinha lá, galera? Depois eu vou descobrir E aí aqui? Oh, galera Aqui é o final Galera, eu vou ir lá naquela salinha lá Que eu vi, galera Mas, galera Ela é bem onde a parede fica E eu vou ter que Ah, galera Agora a parede chegou Agora eu vou ter que esperar ela passar Pra ver que salinha é aquela Beleza, amor Eu vou ter que esperar a parede sair daqui Pra ver que salinha é aquela Vai ficar nervosa Oh, aperta o botão logo Agora vai ser necessário, galera Apertou o botão Aí, apertou Vamos chegar aqui pra ver o que é isso Ah, galera Mas a salinha é de código Então o código é 1, 2, 3 e Não funcionou Então é 3, 2, 1 e Faz alguma coisa Também não é 3, 2, 1 Então 1, 2, 3, 4, 5 8 não 1, 2, 3, 4, 5 Não funcionou Esse negócio aqui Tem uma senha bem difícil Eu acabei morrendo Pelo menos eu remarquei esse palponte, galera Aqui embaixo Galera, ainda não Entendi, galera Pra que serve Aquele Aquele número lá embaixo Vamos ver pra que serve Aquele número lá embaixo Daquele buraco Deixa eu ver Será que é O código correto daqui Daquele negócio lá Eu acho que é Deixa eu ver qual é o código aqui É 9, 1, 4, 2 9, 1, 4, 2 Você Eu acho que aquele lá é o código Que é dali 9, 1, 4, 2 9, 1, 4, 2 Eu não acho Foi 9, 1, 4, 2 Agora eu preciso Pra colocar o botão de novo Vamos lá Beleza, vamos lá Beleza, deixa eu ver aqui 9, 1, 4, 2 9, 1, 4, 2 Deixa as pessoas aí Digitar 9, 1, 4, 2 Vai logo O senhor vai morrer Vai logo que eu vou morrer A gente vai morrer Vai logo As pessoas não vai A gente sabe que a gente vai morrer Meu A gente vai morrer 9, 1, 4, 2 Ah não, meu Digitaram 9 Ah não, 8 não 9, 1, 4, 2 Ah não, meu A menina apertou 9, 1, 4, 2 Não, não Não foi o 9 Que a menina entrou na frente Não 9, 1, 4, 2 Ai galera, foi Eu sabia galera Que tinha alguma coisa a ver Com aquele 9, 1, 4, 2 Agora aqui galera Parece que tem alguma coisa aqui galera Que precisa de outro código Dessa vez é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Não foi Galera, aquele lugar ali Tá bem suspeito Que lugar ali O que essa menina vai fazer O que essa menina vai fazer O que ela vai apontar Ah, o correto galera Ali eu tenho outro código Ixi galera Agora aqui é a sala Impossível de achar o código Porque o código galera Ele sempre tá escondido Em algum lugar E aqui Agora galera Viu a sala impossível De achar o código Talvez essa menina saiba o código Correto Agora que ela saiba mesmo O código correto Agora que ela saiba Uma vez galera Eu tava jogando com um menino aqui Aí ele sabia que tava em algum lugar Só que ele não Ele não tava lembrado Ele achou o código E aí Ele não me mostrou onde fica Ele trocou galera Eu vou olhar numa coisa Chamada YT Ah galera O YT é o YouTube É o YouTube galera É o YouTube É o YouTube É só ter dado no YouTube E aí galera Eu tenho uma luz que eu cheguei Até o final Mas depois galera Eu vou olhar no YouTube Isso daí Quando eu fiz isso galera Vamos pro próximo Eu até perdi galera Minha poça de velocidade X2 Só quando eu entrei ali Beleza Agora eu vou tomar Poça de velocidade X2 Beleza Eu vou marcar Esse PowerPoint aqui Pra depois eu apelar Aqui não é que esse PowerPoint Agora eu vou dar reset E agora Eu vou apelar Vou virar um apelão agora Deixa eu ver qual tempo de vídeo 10 minutos Agora eu vou desequipar isso daqui E equipar uma de 3 Comigo galera Eu tenho que ir 2 vezes Beleza Agora eu vou tomar isso aqui de 3 Agora de 3 galera Fica 3 vezes mais rápido que o normal Ah não galera Bem na hora que eu fui apertar O botão Eu queria galera Comprar um veículo aqui Pra ir muito mais rápido Pra comprar um veículo Pra ir mais rápido Será que tem uma poção De ir mais rápido O mais rápido De todos vocês É galera Acho que o mais rápido De todos vocês Vamos Vamos Tô chegando galera É aqui É aqui É aqui Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiando Tô confiando 235 de moedas Tô confiando Tô confiando também Pra chegar nesse aqui Eu não Tô chegando nesse aqui Ah não Perderam o botão Mas eu cheguei 245 de moedas 245 de moedas Beleza A parede passou Agora é só Eu ir Seguindo Já que eu tô Três vezes mais rápido Do que o normal Vou entrar aqui Pra pegar ponto 260 pontos Agora eu vou chegar ali Eu tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tô confiante Não Me matou Me matou Me matou Me matou a parede Mas então galera Já que eu morri Eu vou agora Apelar galera Olha onde eu vim parar Galera Mas já que eu morri Galera Agora eu vou apelar Desequipar A poção de velocidade X3 E equipar A poção de velocidade X4 É sério galera Agora eu apelei um pouco Tomar a poção de velocidade X4 Nossa Agora entrou galera Essa menina Que fica falando Que tem Robux Galera Só que ela não tem Robux Essa menina Não tem Robux Galera Eu vou denunciar ela Vou falar que ela tem Robux Sendo que não tem Vou falar que eu abuso Fala Que tem Robux Sendo Que Não Tem Beleza galera Agora eu vou enviar aqui Pra ela ser banida De todos os mapas Beleza galera Agora eu vou chegar aqui Vou chegar aqui Tô com velocidade X4 25 de dinheiro Eu vou tentar galera Juntar bastante dinheiro Aqui 25 de dinheiro Beleza Agora eu só vou vir aqui 300 de dinheiro Me imaginaria galera Que ia ficar tão rico desse jeito 315 de dinheiro Aqui galera Tem o buraco E as vezes galera O código muda E vamos ver se mudou Não Ainda é o 9142 Beleza galera Cheguei aqui Agora galera Eu vou voltar pra cá Marcar esse poupote aqui no início E vou apelar um pouco Cadê minha abelha? 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 Vou dar reset Pra ver se controla Cadê minha abelha? Ufa Tá aqui Agora galera Eu vou desequipar aqui A poção de velocidade X4 E equipar a poção de velocidade X5 Sério galera X5? A X5 galera Já é um pouco rápido X5 Vamos lá Beleza Tá seguro Deixa eu vir aqui 325 reais Agora eu vou vir aqui 335 reais Agora eu vou vir aqui Aqui é 350 reais Aqui 365 Tô chegando Tô chegando Tô chegando Com a poção de velocidade X5 Ainda é 9142 Cheguei ao final E agora galera Eu vou apelar um pouco Galera Vai ser Eu vou ser agora galera Agora esse daqui galera Vai ser o mais apelão de todos Vai ser o mais apelão de todos Igual o youtuber galera Chamado Robin Hood Gamer Fala Super apelão Agora vai ser o mais apelão Que agora galera É o máximo Você tem velocidade X6 E com ela galera Dá pra ir em outros desafios Falei Deixa eu chegar aqui A poção de velocidade X6 É um pouquinho mais rápido Que a de 5 Aqui 325 reais Agora aqui É 325 reais Aqui galera A menina de Robux Que eu mandei banir Mas veja galera Que ela não é banida Do mesmo jeito Mas tá errado galera Ela tem que ser banida 400 reais Pediu pra apertar o botão Nossa Essa menina Sabe que ninguém Vai apertar o botão Aqui 415 Agora aqui O código ainda é Um 9142 Cheguei Ao final E aqui galera Se eu quiser Tem mais dois desafios Eu vou até esse aqui galera Da parede impossível Aqui galera É uma parede impossível galera Quase impossível De passar Beleza galera Eu já ganhei um prêmio galera Desse aqui Eu vou vir aqui Me esconder aqui Vocês estão aqui Mas é que não ganha pontos Beleza meu Será que essa parede Fica nervosa Também quando aperta o botão Ah não Ela fica nervosa sozinha Olha o rosto Dessa parede galera Que feio Parece uma mulher Cheia de batom Só que o batom Meio que ficou estragado Na boca dessa mulher Parece isso Tô chegando no troféu Tô chegando no troféu Tô chegando no troféu Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei No troféu E agora galera O que eu tenho que fazer Parece que eu tinha que fazer Alguma coisa galera Tô limparando Um lugar aleatório Mas agora galera Eu vou No pior de todos O parkour Impossível Aqui é um parkour Impossível Vamos nesse parkour Vixe galera Já vi que é impossível Esse parkour A primeira parte De subir É impossível Eu já vi E a musiquinha galera Agora tá fazendo sentido Tô jogando Tô jogando Beleza Vamos tentar passar Aqui esse parkour Ai Quase que eu Me joguei lá embaixo Quase que eu Me joguei lá embaixo Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu É impossível esse parkour Mesmo é impossível Mesmo esse parkour Mas eu acho que Eu já tô chegando Eu já tô chegando Eu já tô chegando Muito próximo Cheguei 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 Aqui galera Eu sei o que é Galera Uma parede invisível Aqui vocês tem que Ficar em primeira pessoa Galera Que é isso aqui Andar de lado E agora Onde que é Essa parede invisível É Aqui Então provavelmente Eu tenho que ir Aqui Estou me cuidando Pra não sair Aqui galera Dá pra Eu que conseguir Chegar essa parede invisível Ah morri É isso aí É isso aí galera Eu morri É impossível Passar esse parkour Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Beleza E se você tentar Guiar Galera Me hackear no Instagram Pode me hackear galera Que eu botei um bloqueio Contra hackers É aqui galera Fica assim É Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve aí embaixo Ativa o sininho Para receber notícias E se inscreve no meu Instagram Arroba ArthurGamer 2050 Pode tentar me hackear Que eu botei um bloqueio de hackers Agora galera Fica por aqui Tchau Tchau